O Franz Kreisberg, ele é um artista que tem uma grande dedicação ao movimento ecológico, até muito antes da palavra ecologia estar na moda como está hoje. Ele sempre trabalhou com restos de madeira, madeira calcinada, e essas obras dele, ele vive no meio da floresta, em Nova Viçosa, quer dizer, essa obra, ela representa um pouco essa questão de se olhar para a destruição da natureza, que é o cerne do trabalho que ele desenvolve já há muitas décadas.